Pessoal, aqui eu tenho três tomates cortados, ó E vou tirar aqui os mioloszinhos, ó, do meio, ó A gente vai fazendo assim Tirando agora, porque... Pra não se perdiçá-la, gente Pronto, pessoal, tirei aqui tudo Agora eu vou cortar Cortar Deixar bem pequenininho, tá? Pronto, gente, esse é o ponto do nosso tomate Agora a gente vai levar aqui pra uma tigela, ó Vou colocar aqui todo Esse miolo de tomate, né? Que a gente picou bem picadinho Gente Aqui a gente vai estar adicionando cheiro verde, tá? Já cortadinho, ó Vou adicionar também Dois ovos Olha só, gente Vou adicionar meia colher de chá de sal E aqui eu tenho duas colheres De farinha de trigo, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Mexer o tomate E esse trigo aqui até o rio Junto com o ovo, né, gente? O pessoal já ficou pronto aqui, ó Já misturei tudo Agora eu vou transferir para uma jarrinha aqui, ó Vou colocar aqui, aos poucos, ó Nossa misturinha Olha só Aqui eu vou colocar na jarra Pra facilitar na hora de botar, tá? Pra fritar Agora eu vou reservar Pra gente fazer a nossa segunda parte da receita Gente, vou adicionar aqui Óleo na nossa frigideira, ó Olha só Agora eu vou esperar aqui Vou fazer esse momento aqui Se você tiver um pincel Você pode estar usando também, tá? Vou adicionar aqui os tomates Que a gente tinha Ó Cortado Vamos colocar aqui Aqui dentro Cuidado, tá? Vamos ajeitar pra ficar bem bonitinho Pra na hora de fritar Não dar erro Olha, gente Agora a gente vai deixar esquentar Pra ficar melhor Pra quando a gente for colocar o nosso Nossa misturinha Pronto, gente Agora já começou aqui A gente vai colocar dentro A gente vai bater, ó Nessa misturinha Ó Gente, esse aqui fica muito gostoso, viu? Pra você servir aí com um petisco aí na sua casa Fica muito bom Ó Vou adicionar aqui em todos os tomates Fica muito bom essa receita, gente Tá sem ideia do que fazer? Faça essa receita aqui na sua casa Que todos vão amar Ó, gente A gente vai deixar fritar, tá? A gente vai tampar Pra cozinhar por igual Ó, pessoal Eu vou abrir aqui Você vai ver no que tá Pra gente ver se tá no ponto de virar Essa aqui é a nossa omelete de tomate, né, gente? Ó Olha só Olha que delícia que tá ficando o nosso omelete Agora eu vou tampar pra cozinhar o outro lado, né? Ó Em fogo baixo, pra não queimar Pronto, gente Vamos olhar aqui Nosso omelete Já está pronto, ó Tá fritinho, ó Olha só aqui Olha só Viu? Quando estiver assim É porque tá no ponto, tá? Vamos beber o fogo aqui Agora a gente vai adicionar num prato, ó Olha só Todos os nossos tomates Que tá uma delícia, gente Fica muito saboroso mesmo Podem fazer Essa receita maravilhosa, tá? Muito gostoso Tchau 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 Tchau